olha isso aparece x central irmão está aparecendo x central e aí e aí e aí e aí e aí o jogo manter daqui filho besta o galo e daqui para que se não tem 14 está focando daqui ó ó ó ó e aí 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 eu tô fazendo estrago daqui em troco e agora me aqui olha será ver e aí e aí e aquela que usinha conta vai ser coisa boa hein não contou salvar ó e aí não era para cair mas tudo bem agora que caiu já era vai ter que fazer o game aqui no abras e aí moleque uma na chuva botou muito dali de cima tá botou muito e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Tá ruim, cara. Atira desse jeito aqui. Não amaram muito. Caralho, o que eu fiz aqui agora em central, viado? Ai, dobra-se o apeludo! O que eu fiz em central aqui agora, meu parceiro? O tanto de squad que tinha aqui era brincadeira, rapaziada. O tanto de time que tinha aqui era brincadeira, pô. Tá maluco? Era muita gente. Não tinha esses caras aqui agora? Mano, esse carinha ia querer salvar muito. Olha! Tá upando aí no barracão ainda, rapaziada. Olha lá! Peguei uma coroninha 3 ainda. Quem queria? De quem esse fone de ouvido aí é do Serol, rapaziada. Esse fone aqui é do Serol, mano. Valeu, rapaziada. Mais de 12 mil pessoas na live é nóis, hein? Vamos que vamos. Campeonatozinho hoje vai... O cara tá dentro do... Do barracão ainda, velho? Meu Deus, senhor! Que isso? Tem um make-up em todo mundo lá, velho. Ah, não vai ter como puxar nesses caras nunca na vida. Mas eu vou ferrar eles, troca. Ali eles não conseguem ficar, não, filho. Ali eles não vão ficar. Pelador, ó. E a dois caras ainda, velho. Viado, o cara atravessou meu gelo e me matou! Caralho, morri por rua aqui, viado. Caralho, morri por rua aqui, viado.